Você pode ajudar os pacientes com DPOC a receberem pelo SUS um tratamento que traz menos obstáculos em seu dia a dia. Para isso, dê a sua opinião na consulta pública número 44 sobre a disponibilização da terapia tripla fechada para as pessoas com DPOC. Uma consulta pública nada mais é do que um formulário online para que você possa participar de decisões importantes junto ao governo. Dar a sua opinião é muito simples. Veja o passo a passo a seguir. Acesse bit.ly barra cp44. Para dar a sua opinião na consulta pública, é necessário estar logado na plataforma Participa Mais Brasil. Para isso, clique em Entrar no canto superior direito da tela. Em seguida, clique em entrar.gov.br. Coloque o seu CPF para criar ou entrar na sua conta e siga as etapas para logar na plataforma. Depois que estiver logado, você pode iniciar o preenchimento do formulário. Essa consulta pública fica aberta até o dia 5 de agosto. Então, é importante que você faça a sua contribuição e compartilhe com outros interessados antes dessa data. Para iniciar a sua contribuição, escreva a sua data de nascimento, selecione a sua região, o seu estado e escreva o seu município de residência. Em seguida, selecione como irá fazer a sua contribuição, ou seja, se irá contribuir como organização da sociedade civil, paciente, familiar, amigo ou cuidador de paciente e assim por diante. Se você estiver fazendo a sua contribuição em nome de uma entidade, no campo 6, informe a razão social da entidade e o CNPJ. Se for contribuir como pessoa física, coloque o seu CPF. Selecione a sua identidade de gênero, a sua cor ou etnia e informe como ficou sabendo dessa consulta pública. No item 10, você informa se já teve alguma experiência com a terapia tripla fechada que está sendo avaliada. Se sim, no campo 11, você escreve o nome do medicamento. Caso você tenha experiência, no item 12, você fala sobre os pontos positivos que identificou nessa experiência e no item 13, fala sobre os negativos. Se não tiver experiência com o medicamento, escreva não se aplica nos itens 11, 12 e 13. No item 14, você informa se já teve alguma experiência com algum outro medicamento com esse mesmo objetivo de controlar a DPOC. Se sim, no item 15, você informa o nome do medicamento. No item 16, coloca os pontos positivos que identificou. E no item 17, os pontos negativos. Se não teve nenhuma experiência, escreva não se aplica nesses campos. No item 18, você informa a sua opinião sobre a incorporação da terapia tripla fechada para pacientes com DPOC no SUS. E no item 19, você comenta a sua opinião. Nesse campo, você pode falar sobre os desafios que a DPOC pode trazer para o paciente e sua família, ou o que você achar relevante. Caso você seja médico ou profissional da saúde, No item 20, você informa se deseja realizar alguma contribuição técnica relacionada às evidências clínicas do medicamento. No item 21, você informa se deseja realizar alguma contribuição técnica relacionada aos estudos econômicos do medicamento. No item 22, você pode anexar algum documento, caso você tenha, que embase a sua opinião e argumentos. Se não estiver anexando nenhum documento, selecione Não enviei nenhum anexo. Por fim, clique em Enviar opinião e pronto! Você acabou de contribuir com a vida de milhões de pessoas no Brasil.